Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Jeanne aqui do canal Sobrevendo na Bélgica. Sejam muito bem-vindos. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, porque aqui tem vídeo novo toda semana trazendo dicas e informações de um imigrante que mora na Bélgica. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que poucas pessoas falam. Eu creio que nunca ouvi falar, mas hoje eu quero falar da saúde emocional da mulher imigrante. Exatamente. Pessoal, para vocês que não sabem, aqui na Europa o número de brasileiras com problemas mentais, de saúde mental, aumentou muito nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. A cada ano a gente vê mulheres e mulheres recorrendo a tratamentos terapêuticos, a tratamentos medicinais para tratar ansiedade, depressão e muitas outras doenças mentais que só aumentaram após esse confinamento obrigatório. E agora em 2023 esse número não para de crescer, não é que a pandemia acabou, que a saúde mental melhorou, pelo contrário. Então hoje eu quero falar desse tema da mulher imigrante, da mulher que chega aqui na Bélgica ou em qualquer outro país da Europa e ela é, por um motivo ou por outro, ela é obrigada a ficar em casa, ela não tem opção de trabalhar fora por conta das crianças ou por conta de outras coisas e ela fica a maior parte do tempo dela sozinha. No início isso pode ser um gatilho, isso pode ser um gatilho para pessoas que já tem predisposição a doenças psicossomáticas, mas aqui na Bélgica a cada ano vem aumentando o número de suicídios, não só de mulheres imigrantes, mas de nativas também, por conta da solidão, por conta das crises de ansiedade, por conta de vários outros fatores. Mas por que que isso tem aumentado tanto? Porque aqui a maioria das mulheres que ficam em casa, que não tem um trabalho, que ela se dedica só ao lar, ela passa uma boa parte do dia dela sozinha. E nesse tempo, se ela não busca uma válvula de escape, seja ela espiritual, seja ela se dedicando a uma arte, se dedicando a uma leitura, se dedicando ao exercício físico, acaba que a mente dela fica muito propícia a ser tomada por esses sentimentos de solidão. E muitas dessas mulheres, elas acabam que chegam na Bélgica e elas não se adaptam. Elas se sentem um peixe fora d'água, como diríamos. É uma mulher que ela não se encaixa muito nesse estilo de vida europeu, porque ela está acostumada a viver, ela está acostumada a ter pessoas do lado dela, ela está acostumada a ter bastante pessoas em volta dela, amigos, conselheiros, família. E ela se vê aqui sozinha. Então, eu resolvi falar desse tema porque realmente os casos aumentam a cada dia. Cada vez mais mulheres e algumas dessas mulheres que também passam por isso também trabalham, não é só as que ficam em casa. Mas hoje eu quis falar especificamente dessas que ficam em casa, porque muitas vezes elas não têm voz. São mulheres que não têm como procurar ajuda, não têm como buscar um tratamento, porque elas não sabem por onde começar. São mulheres que são muito retraídas, geralmente são mulheres muito tímidas, são mulheres que gostam de ficar no cantinho delas, não gostam muito de se expor, não gostam de pedir ajuda. Mas acontece só aqui na Bélgica? Não, infelizmente acontece no mundo inteiro. Eu creio que agora, depois da pandemia, está acontecendo no mundo inteiro. E o que a gente pode fazer para estar auxiliando essas mulheres? Gente, principalmente, você tem que se pertencer. A mulher, principalmente, ela tem essa necessidade de conexão com outras mulheres. Se você chegou aqui, se você está vindo para a Bélgica, a primeira coisa que eu te falo é não fique sozinha, não se isole, você tem que participar de grupos. Entra nos grupos do WhatsApp, que existem vários grupos de brasileiras, que são grupos mesmo criados para ajuda, para esse tipo de ajuda, para a mulher imigrante não se sentir tão sozinha. Tenta se relacionar de alguma forma, entrar em alguma comunidade, seja ela de esporte, seja ela de igreja, se você gosta de frequentar alguma igreja frequente, crie ali o seu círculo de amizades, nem que seja um círculo pequeno, mas não fique sozinha. O ficar sozinha é muito perigoso. E para você estar bem, e no outro dia você estar péssima, é apenas uma questão de segundos. Então, para vocês mulheres que estão aqui na Bélgica, se você está me assistindo, se você está me ouvindo aqui, não deixe de buscar ajuda. A Bélgica é um país preparado para cuidar de saúde mental, principalmente de nós mulheres, nós que somos mães, nós que somos os nossos maridos, são os provedores, mas nós somos as colunas do lar, nós somos as pessoas que mantêm tudo isso, trabalhando de uma forma harmoniosa, nós temos esse poder e esse dever, e também essa obrigação, entre aspas, que não é obrigação, a gente faz isso com muito amor, mas é o nosso papel, enquanto mulher, dona de casa e mãe, manter o lar em harmonia. E muitas vezes, quando essa mãe, essa mulher, ela se encontra num estado emocional prejudicado, toda a família sofre, porque vê ali a coluna, vê ali a força do lar, triste, desanimado, desestimulado, então toda a família sofre. Você que mora na Bélgica, você que está me assistindo, se você estiver passando por algum tipo de dificuldade, não deixe de buscar ajuda. Ah, Jane, eu não sei o que fazer, eu não sei como procurar ajuda, me chama no direct, que eu vou dizer para vocês, como que vocês devem procurar ajuda, como que vocês devem se preparar aí emocionalmente para vocês lutarem contra esse tipo de sentimento. Por que a gente passa por isso? Porque a gente, naturalmente, nós somos afastados da nossa família e muitas vezes a gente se sente dependentes emocionais de outras pessoas porque nós não temos a família perto. É muito perigoso também essa dependência emocional porque você pode colocar na sua vida pessoas que não seriam de muito proveito para você, mas há pessoas que passam por esse tipo de situação. Então, se você, mulher, está passando por tristeza, melancolia, nostalgia, saudade da família, saudade de casa, saudade da sua parentela, saudade da sua rua, saudade da sua infância, de onde você nasceu, da sua cidade, se você está passando por esse tipo de sentimento e você, homem, também, existem muitos meninos também, muitos rapazes aqui também, passando por problemas emocionais fortíssimos, mas há solução. Enquanto há vida, há esperança. Não fique preocupado, não se desespere, não se desestimule ao ponto de querer desistir porque há saída, há solução. Jesus é a solução. Quando eu digo essas coisas, eu não quero anular a necessidade de um cristão buscar ajuda porque eu sou cristã e eu também já passei por esse tipo de situação. Isso não quer dizer que cristão não tenha depressão, tá, gente? Isso é uma ideia formada erroneamente por uma pessoa que nunca passou por problemas emocionais. Então, se você estiver precisando de apoio, me chama no direct, me fala que a gente vai estar aí buscando meios de intermediar essa busca por cura. E a cura, ela vem de como? Ela vem por meios medicinais, através de médicos ou através de medicação. Se você acha que não necessita a esse ponto, que você só precisa conversar, então o seu problema é muito mais fácil. você está precisando apenas de um, de se sentir acolhida, de se sentir abraçada. Então, a gente pode resolver isso de uma forma muito mais tranquila. E no que que a gente pode, qual o passo que a gente pode dar para que essas mulheres se sintam mais aconchegadas, digamos assim? Pensando nisso, eu também vou criar, eu estou trabalhando num projeto para adequar a melhor maneira de estar conseguindo alcançar todas essas mulheres. Encontros mensais ou quinzenais para estar dividindo experiências, compartilhando dores e fracassos. Eu acho que isso é muito importante para a saúde mental da mulher, para o crescimento, evolução, desenvolvimento pessoal e principalmente saúde mental. Então, você que está aqui na Bélgica e quer participar, me chama no direct. Eu vou ter o maior prazer de incluir você nessa lista e a gente vai estar trabalhando para trazer, assim, experiências novas para nós, para mim, para você, para todas as nossas compatriotas que passam por esse tipo de situação. E vocês, meninos, rapazes que também estão aqui na Bélgica, mas por vezes se sentem isolados, se sentem saudosos de casa, não deixe também de me procurar com esses profissionais maravilhosos que com certeza vai conseguir te dar aí uma luz, tá bom? Então, é isso. No vídeo de hoje, eu quis passar um pouquinho dessa experiência para vocês e se vocês estão trabalhando para vir para a Bélgica, estão querendo vir para a Bélgica, não deixe de adquirir o Como Sobreviver na Bélgica, que é um guia, um manual preparado para quem vai vir pela primeira vez, você que mora em Goiânia, São Paulo, Bahia, por que eu falo esses estados? Porque aqui, comprovadamente, são os estados que mais estão presentes na Bélgica, são esses estados. Vocês, por favor, entrem lá no link que está no Instagram e vejam um pouquinho dessa experiência maravilhosa que é esse manual como Sobreviver na Bélgica. E você que ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, me segue e fique por dentro. Todos os dias eu posto minha rotina aqui na Bélgica para mostrar para vocês como é que é as escolas, como é que é os hospitais, como é que é as ruas, os prédios, os erradinhos. Para você que quer saber como é que é, me segue lá no Instagram, Geandes Sobrevindo na Bélgica e você vai ver todos os dias um story meu nessa Bruxelas para cima e para baixo. Então é isso, eu vou me despedindo por hoje e desejando uma ótima semana para vocês, um excelente dia. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e que vocês sejam plenos, que vocês sejam verdadeiramente vitoriosos em nome de Jesus. Amém? 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 Amém?